Olá pessoal, tudo bem com vocês? Papo de hoje é uma ação totalmente fora do radar que vai pagar, tem data corte na verdade segunda-feira, dia 28 então sim, a gente vai acordar aí também com o Brasil fazendo o seu jogo contra, se eu não me engano, a Suíça se eu não me engano não, é a Suíça e a Kaplan Weber nesse mesmo dia vai ter a sua data corte então a agenda de dividendos aqui do scanner da bolsa mostra pra gente data corte dia 28 pagamento dia 15 de dezembro no valor de 78 centavos o que representa um dividend yield de 3,54% então você vai ganhar aí de renda passiva 3,5 em menos de um mês então pagando bem mais que a renda fixa aí a Kaplan Weber só de renda passiva em um período menor do que um mês então a principal empresa da semana por hora que vai pagar dividendos pessoal e é o destaque de hoje vou utilizar o scanner da bolsa aqui pra trazer pra vocês alguns múltiplos dessa empresa que basicamente vende infraestrutura pro agronegócio principalmente o agronegócio granuleiro ela constrói aqueles silos e trabalha tanto na armazenagem de grãos como também na distribuição então ela deixa de ser deixou de ser recentemente só um armazém com tecnologia sem umidade cuidando do produto do agro brasileiro principalmente o agro que exporta pra uma empresa também de distribuição então hoje tem um preço lucro de 5,6 vezes um dividend yield que vai bombar essa semana de 5,48 deve subir um preço do valor patrimonial de 3 vezes e um EVBIT de 3,78 uma empresa com caixa líquida sem dívida um ROIC aí de 45% aí você me pergunta poxa, essa empresa aí paga o dividendo sempre? não a gente percebe pelo histórico de dividendos aqui que não foi assim o último dividendo distribuído robusto 2021, legal 2015, 45 centavos aí agora nessa nova expectativa então vocês podem estudar a companhia e vão observar que ela está em outro patamar sem dúvida nenhuma só que as condições macro ajudaram preço de commodities crescimento de demanda principalmente das exportações então aqui vai estar extremamente conectada com o mercado de milho soja sem dúvida nenhuma beleza pessoal? acho que cano de açúcar também preciso dar uma pesquisa acho que cano de açúcar não mas milho e soja com certeza grãos com certeza pessoal para quem cobra a companhia aí teve um crescimento muito robusto devido a essas duas culturas principalmente beleza? então o Kepernweber que ano passado pagou R$3,58 esse ano aqui está na casa dos R$1,96 líquido certo pessoal? líquido só que eu não consigo fazer uma média vamos dizer assim estável de dividendos da companhia então eu não faria preço teto eu acho que eu estaria ali utilizando de uma premissa que não se repete uma empresa cíclica de uma demanda estável sem dúvida nenhuma pessoal crescimento é muito robusto desse tipo de mercado e eu já ouvi diversos podcasts de analistas que recomendam a companhia e falam que a demanda por silos tende a aumentar e ela tem uma boa fatia de mercado aqui no Brasil boa fatia de mercado aqui no Brasil então com essa perspectiva a empresa voou estou falando aqui de 2021 pessoal 2020 vamos lá para a crise de 2020 nem aparece no gráfico aqui direito está aqui a crise de 2020 está aqui para vocês terem uma noção de quão certeiro foi o seu trade na Kepernweber aqui está a crise de 2020 depois disso tendência foi naturalmente de alta que eu espero para o ano de 2023 ainda alta só que em menor intensidade então a tendência está desenhada para vocês em branco legal o que eu espero aqui ainda é suporte dentro da casa dos 21 já tocou então engenheiro de obra pronta mas principalmente dentro da casa dos 1744 aos 1930 suporte no amarelo aqui e mais uma pernada de alta pessoal provavelmente mais uma pernada de alta beleza e depois dessa última pernada de alta estabilização vai ter que olhar os dados macroeconômicos como é que estão as exportações como é que está a produção agrícola sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma mas é uma companhia que tende tende a ter mais uma pernada de alta quais são os alvos pessoal por enquanto 30 e 35 31 e 84 por que eu falo por enquanto que nós temos aqui nesse momento um fundo feito uma mínima feita recente a mínima pela qual eu projeto faço as minhas projeções faço as minhas projeções para cima e eu tenho o cenário base que ela perde essa mínima seja pelos dividendos DataX vai tirar 75 centavos aqui e também por um curto prazo não muito animador ainda curtíssimo prazo animador acho que nós temos mais uma quedinha ainda até o final do ano com todas as incertezas de ministro de PEC etc isso pode trazer queda para a bolsa como um todo e aqui sim nesta região 19,30 17,44 um bom suporte bom suporte o VWOP comprador está muito próximo se eu trouxer o VWOP desde eu trouxe o VWOP aqui de 2022 agora se eu trouxer desde a crise de 2020 a gente vai estar um pouquinho mais abaixo um pouquinho mais abaixo vou tirar vou deixar de 2020 um pouquinho mais abaixo em 13,60 um pouquinho não bastante mais abaixo estou falando de 17,19 o VWOP está em 13 o que eu acho que vai acontecer então a gente pode ter um momento de lateralização aqui e esse VWOP enquanto lateralizam os preços a média vai aumentando ele vai subindo dessa maneira que eu eu aguardo por que eu falo que tem mais uma perna de alta pessoal porque esse esse setor ele se beneficia do cenário externo eu acho que ainda nós temos um trimestre bem interessante de de commodities beleza então ele pode responder bem agora se não responder legal pessoal aí vai depender de dados a primeira parada é essa nos 17,44 19,30 mas depois se o mercado externo não ajudar a gente tende a não conseguir mais romper máxima e ficar entre 23 e 21 e voltarmos a cair aí sim para os 15 os 13 buscar o VWOP de 2020 o que seria também natural só não acho que o ciclo acabou de alta acredito em mais um ciclo por isso que eu estou com os alvos aqui agressivo e cenário base os alvos lá em cima o dividendo vai alegrar esse tipo de companhia atende caso a economia brasileira amanhã ano que vem dê uma arrefecida também na parte agro não só nas outras partes como já está mostrando os resultados do terceiro tri já mostram uma desaceleração nos lucros de companhias não financeiras principalmente de consumo de bens se essa desaceleração acontecer em 2023 também ela vai ser impactada sem dúvida nenhuma não vai renovar a máxima eu que estou ainda um pouco otimista com mais uma pernada aí sim a última e aí estabiliza você vai me perguntar poxa mas vai reverter para a tendência de queda não não considero a reversão não considero a reversão a última grande tendência de queda que a empresa teve ela durou aqui de 2014 2015 até 2018 essa foi a última grande tendência de queda da companhia 2015 a 2018 19 aqui beleza não estou acreditando nesse cenário ainda tá então vocês percebam que ela cresceu aqui durante um período que o Brasil não estava bem 2013 14 15 15 achou topo aqui a bolsa achou fundo em 2016 ela achou fundo em 2018 então percebam que é uma companhia que anda meio aos avessos do Ibovespa por isso que eu estou dizendo que eu não acho que ela vai reverter embora pra Vale e pra Petrobras acho que a bonança a Vale acabou difícil renovar a máxima histórica vai depender muito de China e pra Petro agora temos a política também envolvendo aí um menor otimismo com a companhia pra Kepler e Weber vejo uma demanda crescente consistente um déficit no Brasil de silos de armazenagem então ela tem aí um mundo ainda bacana que se beneficia de certa maneira da condição macro também com conflitos com problemas de produtores mundo afora o Brasil e a América Latina de maneira geral se beneficia porque não temos guerra aqui eu ainda acho que a Kepler e Weber pra finalizar o vídeo não passa daqui no curtício tem de achar fundo aqui aí se ela vai romper de fato pros 30, 35, 31 e 84 seria ótimo seria ótimo vai depender de dados acompanhar mês a mês porque ano que vem é um ano de muitas incertezas principalmente no mercado global porque por lá estão subindo juros já estão caminhando aí pra juros restritivos em boa parte do globo e aí tende a bater na demanda beleza? então é isso pessoal Kepler e Weber dividendos anotem as datas importantes então de segunda-feira tem que dormir comprado para aproveitar esse dividendo de 78 centavos que eu apaguei eu vou dar um zoom pra vocês de novo 78 centavos é o dividendo serão pagos no dia 15 de dezembro acordou terça-feira comprado comprada beleza pode já desfazer as ações porque vai abrir 78 centavos mais barata na terça-feira que é a data X tá esse é um dividendo que representa esse valor de fechamento aqui que é 22,12 cerca de 3,5% certo pessoal fico por aqui um grande abraço tchau 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 tchau